Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo você terá 8 horas com um grabovoi para dinheiro abundante, com um tombe na oral teta na frequência 528 Hz, também conhecida como a frequência dos milagres. Lembre-se que tudo no universo é feito de energia, e a ressonância é uma das formas de influenciar essa energia para conseguir o que quiser. Assista esse vídeo o máximo de vezes que puder, e enquanto o assiste, sinta-se uma pessoa rica, uma pessoa que está sempre feliz por receber quantias enormes de vários lugares, uma pessoa que está sempre planejando o que quer fazer com a família e o que quer comprar, porque sempre ganha muito dinheiro. Quando você sente um sentimento bom, o seu coração emana ondas eletromagnéticas que também influenciam não só as células do seu corpo, mas todas as coisas à sua volta. Isso é algo já provado pela ciência. Crie o hábito de sentir-se uma pessoa próspera e abundante. Sinta, porque mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Quer receber mais vídeos para te ajudar a reprogramar sua mente e mudar sua vida? Então, inscreva-se no canal e deixe nos comentários um tema de reprogramação que te ajudaria em sua jornada. O Sinta Positivo foi feito para ajudar as pessoas, e boa parte dos nossos vídeos são pedidos pelos próprios inscritos. Boa meditação e Sinta Positivo. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, três, zero. Um, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. Nove, dois, um, três. Um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. Nove, dois, um, três. Um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço seguir. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. Nove, dois, um, três. Um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. Nove, dois, um, três. Um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. Nove, dois, um, três. Um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Nove, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os dentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os dentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sorri porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que eu já posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os dentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço seguir. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carroenses. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sorri porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os dentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que eu já posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os dentais com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os dentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sorri porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico, porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro vem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro estentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sorri porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro ostentar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu atraio o dinheiro com a minha vibração. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu mereço ser rico. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu não preciso fazer mais nada e ganho dinheiro mesmo assim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso, o dinheiro é bem fácil para mim. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. O dinheiro vem para mim de lugares que eu nem imagino. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência da riqueza e da prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. 9, dois, um, quatro, zero. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu aceito ter todo esse dinheiro. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro a vida que eu tenho. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu adoro os deitar com todos esses carrões. Eu mereço essa vida maravilhosa. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Eu amo ser generoso com as pessoas. 9, dois, um, três, um, quatro, zero. Então, vamos lá.